Oi gente, oi Mikuxus, gente, hoje é o último dia do ano, tipo 31 de dezembro, sério, tô muito animado, porque mais tarde vai ter festa, tô muito animado E, então, tipo, esse ano passou tão rápido, sério, aconteceu muita coisa boa, mas acho que a melhor coisa que aconteceu esse ano foi meu claramento Olha os meus dentes nessa luz, sério, muito top E aí, gente, tipo, eu tava lembrando, tipo, tudo que eu fiz, e eu não fiz nada esse ano, absolutamente nada Mas, enfim, tô muito feliz, sério, e muito animado pra o próximo ano, que no caso é amanhã E, gente, eu tô gravando esse vídeo de recordação e também porque eu quero ser YouTube agora Me botei na cabeça que você é YouTube e você mesmo E aí, agora eu vou fazer a melhor coisa do mundo Porque eu tô me botando na minha cabeça que o próximo ano eu vou ser fitness Tipo, 100% fitness, ou seja, a Graciane Barbosa vai chorar no meu shape Mas, tipo assim, ó, eu vou fazer agora um brownie pra comer todo e não querer ver mais nenhum doce próximo ano, entendeu? Tipo, vou me despedir real, vou comer a massa inteira de brownie, a travessa inteira Você fica com peixe na consciência, porque eu sei que amanhã eu não vou comer mais nada disso Então, vou fazer um brownie, porque eu amo brownie demais, demais, demais Se eu pudesse comer toda hora, toda hora, sério, a melhor comida do mundo E aí, eu vou fazer uma agora e vou comer todinho E sempre tá com peixe na consciência, porque hoje pode, hoje é dia 31, não tem dieta hoje Então, tá, gente... Oi, gente, acabei de chegar aqui no supermercado e sério, tô com muita vergonha Porque tá todo mundo olhando pra mim, sério Todo mundo olhando pra mim, não tem ninguém E aí, a gente vai aqui procurar um açúcar... Mas, cara... Cadê tem? Esse marronzinho Sério, tô podre Furacatinha Eu esqueci de passar a desodorante, vamos Não sei Será? Meu Deus, gente, eu acho que é R$16 Isso é um lanche do McDonald's, sério Deus me free Ai, gente, tô me achando muito blog aqui, com a câmera A gente acabou de fazer umas comprinhas aqui, a gente vai lavar esse, gente É fit, tipo, né? A por gulhagem que compra... A por gulhagem que compra açúcar mascal, a gente também compra Só que aí vai fazer um brawling Manas confeiteiras O açúcar é R$16,00 ou tá muito inflado? Não sei, sério Porque tá, tipo, R$16,25 Só que o branco, o normal é R$3,00, gente Esse aqui é R$3,00 É muita diferença Ah, deve ser Tudo por um brawling, sério Gente, amanhã dieta total Dieta, dieta, dieta O YouTube é minha ganana, espera Agora, gente, parte principal também Muito chocolate Vale o povo O povo tava se achando que isso aqui não existia Acho ali Não Ai, gente, desculpa Eu fiquei só um pouquinho retardado Matutinho Eu vim do mar Gente, hoje mais tarde Comer um brawling Mas a minha... Brawling, brawling Mas a minha dieta Dieta, dieta Porque ele não dá Sério, gente Acho que a pior parte de um supermercado É essas partidas frutinhas É muito fedorento Tem cheiro de azedo com doce A partida é tão quente Que eu posso aproveitar um pouquinho o freezer aqui pra ficar gelado Sério, tá muito quente Eu tô suando E eu esqueci de passar desodorante Eu tô podre Eu vou fingir que eu tô procurando aqui um sorvete Mas eu tô pegando um azinho aqui na geladeira, sério Eu tô com confissão pra fazer pra vocês Porque... É até bizarro Ai, pera, tem um carro livre, eu tô concentrado Eu não sou nem que gente Tá dirigindo Eu tô comendo animado Enfim, gente, eu tenho mania de ficar fazendo careta Tipo... Do nada Do nada Aí... O povo passa E eu acho que eu não sei o que acontece Mas eu faço essas caretas Até quando tu contou ele Sério, gente É com todo mundo Não importa E aí... É muito estranho Porque... Eu falo tipo O povo pensa que eu tô com raiva da pessoa Quando eu não tenho Só é difícil de fazer careta Principalmente essa, tipo... Gente, a gente acabou de vir em casa E eu vou fazer o prawn E a gente tá fazendo um... Banho de Mary É... Pra quem não conhece Banho de Mary É banho-maria Porque eu sou formado em inglês Pelo que eu tô no inglês E eu gosto de misturar as palavras em inglês e português E aí a gente botou aqui, ó Gente, quem quiser receita Só pegar no Google A gente pegou no Google No... Tudo gostoso Sério Só sentindo o cheiro do couro O... O fogo subiu do nada E queimou meu dedo Aí eu até falava uma coisa De queimação também Porque semana passada Eu lembro muito bem Gente, foi horrível Eu resolvi a queimadura Pior da minha vida Eu tava... Eu tinha lavado uma panela E aí... Eu botei nesse fogão aqui, ó Nesse... Exatamente nesse fogão Eu tinha lavado E eu boto no fogão pra secar, né? Porque eu não tenho paciência Pra ficar secando Aí pronto Eu lavei Aí eu fui lá com o meu quarto Aí o meu irmão pegou Que tá gravando eu agora E acho que ele tá bom Enfim, ele pegou a panela E eu e o Zé É tarde que eu lavo essa panela Direita aqui não Eu lavei sim Ele lavou o nome aqui A panela tava imunda Eu realmente não tinha lavado direito Eu tava toda suja Aí eu... Pra me dar essa merda aí Que eu vou laver agora Gente, eu peguei a panela Por baixo Que ele tava se vendo o cabelo Eu peguei aqui, ó E aí me queimei Minha mão toda Ela ficou cheia de pus Cheia de tudo, sério Foi horrível Horrível, horrível Deu muito Gente, a massa tá esfriando Aí tipo, a gente já fez, né? E aí a gente botou o açúcar E botou aqui também Aí ela tá esfriando Só que pra você botar o ovo, entendeu? Deu pra entender, será? Enfim Aí a gente fala Que tem que partir o ovo, né? Porque numa receita Nunca se pode É... Botar o ovo Junto na... Bicha Quente É... Quente E nem... Não, não pode botar na hora Porque senão pode estar podre, entendeu? Aí ele vai estragar a receita Aí a gente sempre bota Não pode E bota na receita depois, entendeu? Isso é a dica pra quem Quer que consiga igual eu Aí a gente parte o ovo E aí a gente bota aqui dentro Aí cheira Ver se tá bom Gente, eu já... A imagem de 90 anos Vocês sabem Que tem gente que toma Que toma isso aqui Copa Gente Eu não consegui não comer Antes de tomar banho Olha isso aqui Meu brownie com sorvete Calda de chocolate De brigadeiro Antes ele deixava bonitinho Tipo Masterchef Mas ficou assim O importante é que deve estar bom, né? Ei mãe Oi Não precisa dar dinheiro pra votar não, viu? Eu já tenho carona O que? O SAMU O SAMU O SAMU Eu vou lá pro hospital Fá-te uma glicose Aí que foi uma bíscala Ué, dá pra gente falar besteira É? Não, não É de casa É open bar Não, piscar de besteira aqui não Ai Ai, não, eu tenho que você ir pra casa Eu já tenho que você ir pra casa Aqui Ah Agora eu tenho que você ir pra casa Não, eu tenho que você ir pra casa não Vai, deixa eu falar besteira, teixe Não, papi Eu vou falar besteira errado Eu vou falar besteira Vai tá comigo Pronto, hein Eu não terminei de gravar o vídeo do Brownie Por quê? Por quê o celular descarregou E eu tava mega atrasada E agora eu vou ter que me arrumar Correndo Porque estou um pouco atrasada E é isso Então já já eu volto Tchau Junta isso tudo Teremos então Pop Volta aí, gente Olha meu look Olha, eu tô com alergia aqui Eu passei com muito perfume Sério, eu tenho alergia perfume Tipo, quem tem alergia perfume Tô todo vermelho Aqui o meu look E o meu sapato Eu não gostei do meu look, sabe? Mas o meu sapato tá todo mundo falando Tá horrível Olha o que? Só que, tipo, ele é muito antigo Sabe? Eu não acredito que um sapato novo Porque vai sujar Tipo, eu acho que ela é areia Não sei, vai ser grama, pô, vai pisar Não gosto de usar meus sapatos, não Pra festa, porque voltou todo mundo Só que todo mundo tá falando, tá horrível, e eu acho que eu vou trocar Só isso, porque o resto da roupa eu não gostei muito Mas eu não vou trocar, porque já são quase meia-noite E meu irmão ainda tá se arrumando, ou seja A gente provavelmente já perdeu O show da Marília Mendonça, por culpa dele Voltei de novo, gente Eu troquei toda a roupa, eu não gostei Daquela real Eu tô muito atrasada, gente, estamos Só, pera Então só avisando que eu troquei de roupa Vou começar agora, eu tô muito atrasada Gente, tem uma opção pra fazer Tipo, meu lábio tá super vermelho Mas não beijei ninguém Tipo, eu fiz o Call of Duty Challenge Pra ficar enorme na festa, mas não funcionou Ficou feio vermelho aqui, ó Mas enfim Eu tô morrendo de sono E tipo, ontem foi muito top, eu gostei muito Eu gravei pouco, mas Eu aproveitei muito a festa, sério Foi muito, muito boa Tipo, real E é isso, gente Um beijão de novo pra vocês E até a próxima Tchau Tchau